Oi gente, tudo bom com vocês? E hoje é o meu primeiro vídeo de looks aqui no canal Então gente, eu vou mostrar pra vocês Como fazer vários looks com uma peça só Que no caso é o macacão Então é só continuar assistindo Se inscreva no canal Então gente, vocês viram que dá pra fazer vários looks Com uma peça só, que no caso é o macacão Compre gente, se vocês puderem comprar Compre que dá pra fazer vários looks legais Se você tem dificuldade de montar um look Quem é gorda tem dificuldade de achar roupa E dá mais montar um look, que é mais difícil ainda Coloca lá gente no Pinterest Eu me inspiro lá gente Coloca lá no Pinterest Pinterest, Pinterest, isso é difícil de falar Pinterest, coloca lá O look do size O look com o macacão E se inspira gente, se inspira Se você não tem muita roupa, tenta usar o que você tem Usa sobre aquisições Coloca um top Que gorda pode usar top Pode botar barriguinha de fora Adoro mostrar barriguinha gente, adoro E vocês repararam né, que eu gosto muito de preto né Gente, que 90% da minha roupa é preto né Tipo assim, eu sou tipo, é como posso dizer Como que eu falo sempre, eu sou 90% Bótica E o resto é unicórnio colorida né Apesar que eu não tenho tanta roupa colorida Eu tenho mais montões assim, clarinho Rosinha, clarinho e tal Que eu gosto também E vocês gostaram dos meus looks gente Qual é o seu favorito? Comenta aqui embaixo tá E espero que vocês tenham gostado desse vídeo tá gente Espero que vocês tenham gostado do meu primeiro vídeo Eu não tenho muito lugar pra gravar aqui em casa né Mas tô tentando, tô tentando arrumar um lugarzinho pra gravar E se vocês gostaram desse vídeo Não esqueça de deixar seu like aqui nesse vídeo tá gente Vai ser muito importante pra mim E sim, sigam lá no Instagram Que eu tô sempre postando coisas legais lá E ative o sininho aí O sininho das notificações Porque quando eu postar vídeo novo Vai chegar pra vocês Tá bom? E até o próximo vídeo gente Beijos